Chegou ela, a tão desejada, a tão esperada, a queridíssima sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, final de semana começando e você fica agora com imagens de um açude na zona rural de Goiânia, aqui em Pernambuco. Olha só que lugar belíssimo, a natureza sempre dando um show, né? E comigo aqui hoje, belíssima também, como sempre, Paula Farias. Um bom dia pra você, Paula, bom dia pra vocês, pessoal. Bom dia pra mim, bom dia pra gente. Bom dia, Luke, bom dia pra você que está nos acompanhando nessa sexta-feira, onde o dia que a alegria reina nesse estúdio, não é mesmo, Luke? Muito obrigada também pelo elogio. E hoje, 12 de novembro, dia do supermercado e temos reportagem especial sobre o funcionamento desses estabelecimentos que são muito importantes para a sociedade, viu? É já já. E a decoração natalina já começou a tomar conta do comércio, hein? Já já a gente vai mostrar algumas das opções que estão sendo vendidas esse ano. E no início deste mês, aconteceu uma super festa de Halloween na cidade de Guarabira, no brejo paraibano. O repórter Emiliano Gomes esteve por lá para saber de alguns influenciadores digitais quais as lendas urbanas que mais os assustavam quando eram crianças. E eu tinha muito medo do lombe somente. Eu tinha medo de tudo, até do escuro eu tinha medo, tu acredita? Eu também tinha medo do escuro, eu tinha medo de dormir sozinha, Paula. Eu também. Eu juntava duas camas para dormir, não sei o meio, para ficar dormindo no meio da cama para ficar no ar. A gente montava estratégia, né? É isso aí. E já já a gente vai acompanhar essa reportagem, como o Paula falou. E no momento de hoje a gente vai relembrar a greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018. E ainda, uma receita deliciosa de frutos do mar. Ai, que vontade de eu adorar. Eu amo frutos do mar. Eu adoro. Eu sou suspeita para falar. Bom dia para você e hoje é celebrado o dia do supermercado. Esses estabelecimentos imprescindíveis para a sociedade funcionaram durante toda a pandemia para manter alimentos e outros produtos essenciais disponíveis para a população. A repórter Paula Farias acompanhou a rotina de quem trabalha nesses locais. Acompanhe. Quem aí gosta de fazer compras e fica sempre de olho nas promoções de mercado? Para muita gente, isso é uma terapia. Dona Nalvinha que o diga. Para mim é meu lazer. Acredita? Estou em casa e quero ir para o mercado. Eu vou comprar um detergente. Eu vou olhar o preço de alguma coisa e venho. Hoje mesmo você estava com o tempo livre e disse vou lá no seu mercado. Comprar uma uvinha, uma maçã, qualquer coisa. Nós temos que vir. Todo mundo vem ao supermercado pelo menos uma vez ao mês. Quem vê as prateleiras organizadas com os produtos não imagina o que acontece por trás para manter toda essa organização. Assim que a mercadoria chega, é recebida pelo conferente. Depois, ela é armazenada pelo estoquista. É ele quem checa as notas fiscais e detalhes como o prazo de validade de cada item. Depois, ele organiza o estoque para facilitar a procura. Na sequência, a mercadoria é armazenada nas prateleiras pelo repositor. Esse supermercado conta com mais de 260 funcionários, divididos em diversos setores. Quando começou a trabalhar nesse supermercado, Getúlio era estoquista. O empenho profissional dele o fez conquistar o cargo de coordenador geral. Eu passei, acho que uns sete anos na parte do estoque. Eu fui para a conferente, vim para o estoque, fui para a conferente de mercadoria. E nesse processo, a gente foi tendo conhecimento para chegar como supervisor. E há uma aprendizagem nisso aí, sim. A gente passa para os estoquistas isso. Que um dia, sendo estoquista, ele pode ser um supervisor também, pode ser um conferente também. Mas existe um processo, que é justamente esse de você conhecer a mercadoria. José Ilson Moraes é o responsável por garantir a confecção manual de cartazes, letreiros e faixas desse supermercado. Ele trabalha há 18 anos nesse segmento. Fala como é o início. Você primeiro recebe os preços. Eu recebo a promoção através da alteração de preço. Aí passa para mim, aí eu faço os cartazes e é promocional. É uma função que eu gosto, né? Porque faz muito tempo que eu trabalho nessa função já. Eu gosto muito de fazer esses cartazes. Já a Deisiane desempenha a função de operadora de caixa. Ela sabe onde fica o código de barras de praticamente todas as embalagens do supermercado. A gente passa os códigos de barras e as frutas todas a gente tem que decorar. Saber tudo decorar. É um pouquinho estressante, né? Porque tem cliente que trata muito mal, às vezes. Tem essa questão. E como você lida com aqueles clientes que chegam aqui mal humorados, de cara feia? Como é? Eu tenho que ser simpática. Mostrar gentileza. Mesmo que a pessoa venha com cinco pedras na mão, mas mostra gentileza. Antenor Campos trabalha como gerente há 10 anos. Segundo ele, o setor de supermercados emprega diretamente mais de 10 mil pessoas na Grande João Pessoa. Nós temos as pessoas que recebem as mercadorias, nós temos as pessoas que abastecem os repositores, temos as pessoas que fazem a limpeza, nós temos os operadores de caixa, embaladores, fiscais de loja, fiscais de portaria. Então, é uma série de pessoas que fazem muitas funções, que executam essas funções para que o consumidor possa ter, na sua casa, um alimento bem armazenado, na data de validade. Na pandemia, muito falou-se com mérito sobre os profissionais de saúde que doaram a sua vida na luta contra o Covid-19. E pouco falou-se das pessoas dos supermercados, que também estavam na linha de frente, mas com outra função, que era fornecer o alimento para as pessoas que estavam em casa. Então, é uma grande cadeia, são pais e mães de famílias, trabalham muito, são pessoas sérias, comprometidas. E a gente tem que valorizar muito esse pessoal, porque são pessoas que fazem chegar, na sua casa, um item essencial, que é o alimento. E quem anda pelo comércio de uma pessoa já percebeu a chegada da decoração natalina nas lojas. É uma época de muito brilho e cor, e a nossa equipe foi até uma delas para mostrar as opções de algumas. Acompanhe. Oi, Deise, oi, Luque. Muitas pessoas já estão de olho nas decorações natalinas para deixar a casa mais bonita naquele clima de Natal. Inclusive, eu estou em uma das lojas que tem bastante variedade. Para você que já está de olho, já quer comprar, eu estou ao lado da gerente Karina de Holanda. Karina, já dê uma olhada por aqui e vi que novidades é o que não falta para entrar no clima de Natal. É verdade, estamos com bastante variedade. Temos decorações vermelha, dourada, rosê. No caso, a árvore é o carro-chefe, né? Na compra aqui, na loja. Me fala um pouco, o cliente chega aqui e monta a sua árvore do gosto dele, vocês orientam nesse sentido? Sim, fazemos. Temos as árvores, ela só abre, temos ela decorada e decoramos do gosto do cliente. A gente tem fita, bola, tela, temos todos, pisca, temos todos o material. E aqui também tem uma variedade de Papai Noel, que a gente também gosta de comprar. Eu gosto do clima natalino, inclusive compro sempre. Quanto está em média o preço desses artigos de decoração? Papai Noel tem a partir de R$ 69,90, temos almofadas, temos toalha de mesa, jogo americano, temos passadeira. Temos uma boa variedade de mercadoria. E para você que já está pensando nas novidades para montar uma mesa posta para a ceia de Natal, nessa loja também tem várias opções. Karina, explica um pouco dos detalhes dessa mesa. Temos sim, a gente vendemos de suplá, pratos, pratos de sobremesa, faqueiros, passas. Temos tudo para montar sua mesa e deixar bem bonita para o Natal. E também tem várias opções. Tem essa daqui, vermelha, tem tons dourados e vermelho. Quais outras novidades que tem de mesa posta? O tradicional é o vermelho com dourado, mas temos todas as outras cores para deixar a sua casa bem mais bonita, sua mesa bem mais bonita para o Natal. Além das tradicionais árvores que já conhecemos, há aquelas que nos surpreendem, inclusive essa rosa é novidade aqui na loja. Mas além da rosa, há também essa dourada. E como Karina me explicou, também tem essa de fibra ótica. Karina, qual o diferencial dessa árvore? Essa árvore, ela já vem com as luzinhas, os pisca nelas. Ela já vem toda assim, toda bonita, para você só faz e decorar. E deixa o ambiente mais iluminado e chama bastante atenção. Sim, verdade. Ela é muito bonita, decorada. E com relação ao faturamento, Karina, só para encerrar mesmo. Qual a estimativa da loja nesse ano, no fim de ano, faturamento? É quantos por cento para esse ano? Qual a expectativa? A expectativa é de 50% de vendas para esse ano. Dezenas de influenciadores digitais se reuniram em uma festa fantasia na cidade de Guarabira, no brejo paraibano. O repórter Emiliano Gomes foi lá, para perguntar a alguns deles quais as lendas urbanas que os amedrontavam. Confere aí. E hoje, direto da cidade de Guarabira, só estou a caráter num clima macabro, para descobrir dos convidados de uma festa fantasia, se eles acreditam em lendas urbanas, histórias assustadoras, superstições. Vamos lá comigo e descobrir? Vem! Olha só, eu estou agora com um dos convidados, que ele veio como segurança. É o Igor Emanuel. Igor Emanuel, né? Que está arrasando nas redes sociais. Olha só o look dele, como está. E veio para proteger todo mundo, né? Sim. Eu estou vendo só as almas penadas aqui, eu trouxe até uma arma especial para isso, né? Porque está difícil. Agora me conta, você acredita em superstição, tem medo, tem alguma lenda urbana que você já precisou assim, ai meu Deus, eu acho que eu tenho medo disso. Como minha avó é do interior, ela tinha muita superstição, o pessoal é antigo, né? E eu tinha até medo de escuro, ela contava as histórias, até manga com leite, tem uma superstição que a gente acreditava que precisava que morria. Mas hoje em dia é bem tranquilo, mas antes eu tinha medo de escuro de qualquer coisa. Era triste, quando eu tinha medo. E eu vou atrás de mais gente para saber o que eles acham. Obrigado, ó, me protege, por favor, que eu morro de medo. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Eu estou agora com uma pessoa que está arrasando no look, mas mostra esse look para a gente. É o Pedro Monteiro que veio para fechar com todas as estruturas. Dá medo, dá medo, mas eu quero saber de você, Pedro. Quando você era criança, tinha alguma lenda urbana, alguma coisa que você acreditava que até hoje você, quando é nessa época de dia das bruxas Halloween, lembra? Menino, eu lembro, quando eu era pequeno, eu sou do interior de Caicó, lá no Rio Grande do Norte. Minha mãe me assustava com o véio do saco, não deixava eu sair de casa porque dizia que o véio do saco ia me pegar. Tá aí, meu maior medo era isso. Ah, eu lembro, quando eu era criança eu tinha medo de Maria Florzinha. Maria Florzinha, e você? Eu também, eu acreditava tudo que o povo inventasse, quando eu era pequeno eu acreditava. Hoje em dia eu não acreditava não, mas quando eu era pequeno eu que botasse Maria Florzinha. Negócio de escada, de morto, eu tinha medo de morto que me pelava. Eu tinha medo do véio do saco e da loura do banheiro. Loura do banheiro? Sim, mais medo. Eu tinha medo de chuva. Explica esse medo. Porque a minha avó contava a história da Arca de Noé pra mim e toda vez que chovia eu achava que a gente ia morrer. Meu Deus do céu. Eu era uma criança problemática, amigo. E hoje? Hoje eu sou um adulto problemático. A Stênio Mota vai contar pra mim qual medo que você tinha quando era criança de lendas urbanas. Cara, com certeza a loira do banheiro. É o clássico, né? Nossa, eu me mijava, velho. E quando a gente era criancinha, né? Tinha a brincadeira da gente ir lá fazer aquele ritual da descarga e correr. Nossa, na escola era o momento isso. A do lobisomem. Já saiu no Fantástico, inclusive. Justo. Juro. Aqui em Guarabira já saiu no Fantástico o caso do lobisomem. E aí repercutiu por muito tempo. Depois a notícia voltou. Mas aí eu nunca consegui ver, né? Prefiro acreditar que não pra eu viver melhor. Na verdade eu tenho medo de tudo. Eu sou muito medroso. Então tudo que o pessoal conta de fantasma, de assombração, eu morro de medo. Eu morro de medo escuro. O Luiz, ele é de Cidade Pequena. E em Cidade Pequena tem muita lenda urbana. Tem. Muita história. E eu quero saber de quais histórias você lembra que você tinha medo quando era criança. Até hoje eu tenho com o Mário Florzinha. Eu tenho uma ordem da mula sem cabeça, do lobisomem. Eu tenho medo. E a Lorena do Banheiro? Amiga. Amiga. Amiga minha, a Lorena do Banheiro, a Maria Florzinha adora. Porque a gente gosta dela, a gente sabe, né? Rapaz tinha o Três Fantasma. Aquele que passava até em Gugu, a Irlanda dos Urbana, tá ligado? O maquinista assustador. É, isso aí, que tem um monte de pirraio. No meu tempo era muito com o Mário Florzinha. A gente morava em sempre matagar, essas coisas. Aí tinha muito isso, mas o momento era esse. Ó, agora aqui eu tô com um casal que veio combinando a fantasia, Thaís e o Yuri. E eles vão responder. Qual história de terror, superstição, vocês tinham medo quando era criança? Conta pra mim, Thaís. Eu não tinha medo de nada. Agora eu confesso que depois de velha, quando eu chego assim no Halloween, que eu vejo... É, meu Deus do céu, que susto. E tu, amor? Eu sempre tive o Mário Florzinha. É clássico, é clássico. E aí, toda vez que a gente puxava lá a descarga, era o menino da escola, tudo correndo. Tudo tava com o diabo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido a festa e vamos olhar o show nele. Eu adoro que Emiliano sempre se diverte muito. Tá sempre em todos os eventos. Tu já percebeu isso? Ah, Emiliano vai ter que me levar daqui pra frente. Eu quero ir também, hein, Emil? Tá bem. Ei, daqui a pouquinho a gente vai relembrar a greve dos caminhoneiros de 2018 no quadro Momentos Rede B. E ainda, uma receita deliciosa de favada de frutos do mar. Então não sai daí que a gente volta em instantes. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria, somos a Rede B. Informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B. Levando a informação a você. Na Europa Internacional, voando a nossa capital, os destaques no jornal. Bom dia de volta e agora é hora do quadro Momentos Rede B. E nesta edição, vamos relembrar a greve dos caminhoneiros de 2018. A reportagem é de Bruno Ataíde. A semana foi de paralisação. Eram filas quilométricas para abastecer. A gasolina acabou em 80% dos postos da Paraíba. Além disso, faltavam alimentos em diversos supermercados. Desde a madrugada da quarta-feira, houve uma diminuição de 70% da entrada dos veículos aqui na Seasa de João Pessoa. Os principais alimentos em falta são tomate, laranja e batata. A frota de ônibus também foi diminuída. Hoje, ao sair de casa mais cedo, já estava difícil. E agora estou aqui já um bom tempo esperando o ônibus para poder voltar para casa e até agora nada. Já na BR-101, uma fila quilométrica de caminhões. Os caminhoneiros reivindicam principalmente a diminuição do preço do óleo diesel. Além disso, as melhores condições de trabalho e também a extinção dos pedágios nas rodovias e entreestaduais. Sobe gasolina, sobe óleo diesel, sobe tudo, pneu, tudo que sobe. A gente está trabalhando só para dizer que está trabalhando, mas não temos direito de nada mais. O Brasil está dentro de uma profundidade, de um buraco que não sabia onde é que ia parar. Os caminhoneiros estão recebendo apoio da população, que dão alimentos e até cortes de cabelo. A gente não esperava tanto do povo que está ajudando, colaborando, participando de tudo. Muita doação, taxista, desde motoqueiro, todo mundo está colaborando, ajudando. Essa greve foi a melhor que eu já vi até hoje. Com muito orgulho, a gente não esperava a população de João Pessoa, as imprensas, todo mundo apoiando. Que é uma causa pelo óleo diesel e demais, como a gasolina, o álcool, o gás de cozinha. Ninguém estava aguentando. Nós não estamos mais conseguindo trabalhar. Nós estamos com o nosso caminhão parado, por motivo do diesel e o freto muito defasado. A classe inteira, o Brasil inteiro. Assim, nós viu que ele estava paralisado aí já fazia alguns dias. Eu, junto com meus amigos de trabalho, resolvemos fechar a nossa barbearia, deixar de ganhar dinheiro por um dia, para poder apoiar esses caminhoneiros que estão aí longe da sua família há mais de, sei lá, quantos dias, sem comer, sem tomar banho. Nos aeroportos, a situação está ficando complicada. No de João Pessoa, o combustível acabou e voos foram cancelados. Na quinta-feira à noite, manifestantes fecharam várias vias em João Pessoa. Uma delas foi a principal do José Américo. Nessa manifestação, a gente está vendo que é um absurdo esse direito do governo do nosso país fazendo com a nossa população, uma população que não tem condições de se manter e está aí, pagando combustível abusivo. Os caminhoneiros, faz quatro dias que nós estamos em greve. Nós estamos lá em Cabedelo. Nesse momento, estamos fechando em várias vias aqui do nosso estado. Mas mesmo com as interdições, os motoristas apoiaram as manifestações. A culpa disso é nosso governo, esse governo corrupto que nós temos no Brasil. É um governo de corrupção, de ladrões, sabe? A gente tem que votar num governo que, pelo menos, seja justo, né, entendeu, com os brasileiros, né? Manifestação aqui também na principal via de acesso à Mangabeira Valentina. Os manifestantes colocaram fogos em pneus. Também quem está tentando ir para o José Américo não consegue. E também os bancários, totalmente interditados. E agora, no Grandes Sabores, a gente vai falar de uma coisa muito gostosa, que eu gosto muito, e você, Paula, eu gosto de frutos do mar? Eu amo frutos do mar e quero fazer uma pauta, produção, por favor. E a gente tem que pedir, né? Não, a gente tem que pedir porque a gente tem que pedir. Os repórteres super se dando bem. Comendo, indo para a festa. E é feito, só que a gente aqui no estúdio. No estúdio, trancado. Não, 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 não. Eu quero pauta na pauta. Eu quero a pauta. Pois, Paula, você vai amar o VT de hoje. Roda o VT. No Grandes Sabores de hoje, a gente está aqui na cozinha do Chef Léo para fazer um prato delicioso. Fala aí, qual vai ser a receita hoje? Hoje vai ser uma receita clássica. Vai ser uma favada de frutos do mar. Favada de camarão com lagosta, para a gente provar, você fazer em casa. É um prato simples e rápido. E muito gostoso. Essa aqui é a base que eu estou falando. uma cenoura, um caldo de legumes. E pode botar duas batatas e deixar cozinhar. Depois bate no mix e está tudo pronto. A gente vai começar com um azeite extra-vígico, que é muito bom. Um pouquinho de azeite. Não pode ter pena de azeite. Pode botar o azeite. Cabe o chato. É. Porque vai dar muito sabor. Pronto. Aqui já está ótimo. Agora a gente vai com a cebola. Agora a gente joga um pouquinho do alho. Não precisa ser muito, tá? Mas eu já deixei picado aqui, para a gente botar uma boa quantidade do alho. Agora a gente vai jogar um pouco do alho poró. Que é muito bom. Vai dar um saborzinho maravilhoso. Agora eu vou usar o pimentão. Se você tem três tipos de pimentão, pode usar. Só estou usando o verde, porque eu gosto muito do verde. Mas se tiver o vermelhinho, o amarelo, vai dar um sabor e uma cor maravilhosa. Agora eu vou também botar um pouquinho da pimenta do reino, que eu gosto, tá? Um pouquinho de pimenta, sempre é bom. Agora eu vou botar o camarão, para dar uma puxada. Também vou mandar um alô aí, a minha amiga Deise. Não posso esquecer dela, né? Um abraço para você, minha amiga. Agora eu vou botar um pouco da tomate, que eu gosto. Vai dar um detalhe, uma cor. Vou botar mais um pouquinho de azeite, que é muito bom. Azeite, ele é genial. Se você não gosta de azeite, pode usar o óleo, o óleo de girassol, né? Um óleo... Um óleo... Um óleo que você goste, tá? Eu gosto de trabalhar com azeite, e não nego. Gosto muito de azeite, não vou me queijo. Agora eu vou dar um toque com esse DREA. Se você tem conhaque, você pode botar. Se tiver uma cachaça, pode botar também. O gosto fica a critério. Agora eu vou botar mais um pouquinho de sal. Vou botar a lagosta. Você não vai sentir gosto de nada. De cenoura, de batata, de nada. Você vai sentir sabor dos frutos do mar. Ela serve para dar o sustento. Pronto. Agora começou a ferver. Aquele toque mágico. Vamos botar agora a fava, que é maravilhosa. Olha a cor dela. Sabe que a fava tem um troque, né? A gente não pode pegar a fava e automaticamente cozinhar rápido e botar. A fava, você tem que trocar duas águas para tirar o amargo dela. Você cozinha ela. Primeira fervura, você joga fora a água, bota uma água nova, deixa ferver, depois joga de novo e prova. Se tiver amargo, bota de novo mais água, deixa cozinhar, que ela vai sair. Na segunda água, ela já... Pronto. Essa aqui eu troquei duas águas. Saiu o amargo dela totalmente. Olha a cor do... Olha a cor. Agora a gente vai botar uma coisa que o nordestino ama. O pueta. É maravilhoso. Na receita eu esqueci de dizer um negócio. A gente vai botar aqui, acrescentar o leite de coco. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, só vai comprar um coco, um pouco de água, dá uma batidinha. Tá pronto. A pavada de camarão com lagosta. Chegou a melhor hora. A receita tá na mesa, o chefe tá aqui como companhia, e nós vamos aproveitar essa obra de arte. Vou tirar minha máscara, porque chegou a hora de comer, né? É o momento bom, né? O melhor momento. É o melhor momento. Tudo que ele colocou dá pra sentir na boca, dá pra perceber todos os sabores, dá pra sentir as cores dentro do nível da sua boca. Paladar é incrível, a gente tá em nota 10, a companhia nota 10. O chefe é um talento, muita figura. Olha só, Luque. Eu senti que a intenção deles era deixar a gente na vontade. Eu achei, Paula. E conseguiram. Eu achei, estou aqui. Olha quem é o celular. E eu fiquei aqui, babando. Eu também. Mas é isso. Pessoal, essa foi a última matéria do dia. Um bom dia pra você. Um bom final de semana. Aproveitem com muito juízo, né, Paula? É isso mesmo. Um bom fim de semana pra todo mundo. Obrigada pela companhia. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima.